Você precisa de uma plataforma de armazenamento de dados em nuvem e que aumente a receita da sua empresa? Com a plataforma Nexum e com a nossa equipe de crescimento, você consegue ir mais longe. Tem acesso a um painel web personalizado com a sua marca e com o gerenciamento centralizado dos seus clientes. E olha que bacanas soluções que temos no Nexum. Para a proteção de dados dos seus clientes contra perdas provocadas por handsomwares, queima de servidores, roubos e desastres, a solução Cloud Backup realiza o armazenamento das cópias de segurança automaticamente e com monitoramento 24x7. Solução completa para atender backup de arquivos, imagem de sistema operacional, máquinas virtuais, banco de dados e aplicações como o Office 365. Para a sua economia, o licenciamento é ilimitado e sem custo por dispositivos. E para a segurança dos seus clientes, você pode replicar os dados para vários destinos, seja para armazenamento local, no seu próprio datacenter ou multinuve, como na Amazon, Azure, Google, Dropbox e outras, sem cobrança adicional. Com a solução Object Storage, utilize o protocolo S3 para transferir e armazenar dados de forma escalável, com alta durabilidade e com baixo custo. Com um sistema transparente de medição, não há cobrança adicional de excedentes de upload e download, nem mesmo de operações de PUT, CAT e IOPS. Assim, você evitará surpresas desagradáveis no final do mês. Outra opção de armazenamento é a solução de FTP e FTPS, com tráfego ilimitado e camada adicional de segurança de SSL e TLS. Para os clientes que necessitam de solução de compartilhamento e sincronismo em nuvem, como servidores de arquivos e colaboração de equipes remotas em home office, o Cloud Drive está a um clique para ser ativado. Acesse os dados em qualquer hora e em qualquer lugar, de forma simples, rápida e segura. As soluções Nexon estão hospedadas em Data Center Tier 3 no Brasil, com alta disponibilidade de operação e em conformidade com as melhores práticas de segurança e de privacidade dos dados. Faça como mais de mil MSPs e venha crescer com a gente! Acesse os dados em qualquer lugar, de forma simples, rápida e segura.